Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um bolo de cenoura com a gordura de chocolate. Nós vamos precisar de a massa do bolo 150 ml de óleo 150 ml de óleo Então fala só óleo Vamos precisar de óleo e leite e ovo e liquidificador liquidificador Vamos usar o leite no leite de apertador Viu, mas que eu não derrubei Deu até o hotel óleo Fiz o seu atuidado Então tem isso Olhe então Minha mãe tá pros ovos e eu já tô até se treinta Até também ela não filmou São três ovos Já vou ter outra massa A massa já tá pronta A da minha mãe já teceu o forno Assim que a treinta da alça Até vou limpar a forma Toma a teda Agora eu vou levantar Para o trabalho De farinha de tumba Trigo Trigo A minha mãe vai pôr a nossa na forma Porque é muito pesada Olha que bonita essa flor Dá só trocar no forno E esperar O nosso bolso está pronto Olha como está fofinho Da minha mãe vai fazer a tuba Precisa que a suta Já estou aqui em pó Manteiga e leite Para ficar bem durinha Agora eu vou atrotar A cobertura no bolo Olha que gostoso Muito gostoso Pessoal O nosso bolso está pronto Olha só que delícia Aí, aí Gostaram do meu bolo? Sim Então deixa o like Se quiser no canal Até o próximo Tchau